É nóra boa, né? Rayo, suscríbete! Rayo, oê, 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 oê. Au pá, Rayo! Na primeira divisão! A las armas, a las armas, somos del País e vamos a ganar, e vamos a ganar. República del Vale, del Cas, República del Vale. Rayo, Rayo. Somos de baleca, balecas livres E vamos adorar, si, 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 si Preçam desligar, preçam desligar Preçam desligar Somos de baleca E vamos adorar Raio, Raio, Raio Bapê, Pedro, 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 Raio Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal